Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pudim de chocolate. Aqui tem seis ovos, oito colheres de açúcar, três colheres de sopa de chocolate em pó. É chocolate em pó mesmo, pessoal, não é chocolatado, tá? Meio litro de leite morno. Eu vou fazer aqui na panela. Aqui já está, forma com o caramelo que eu fiz. Aí eu vou colocar, vou bater tudo, colocar aqui dentro e botar aqui, ó, nessa panela, tá? Aí depois, ó, eu vou botar essa tampa aqui e deixar o pudim aqui dentro. Eu vou bater tudinho e já vou mostrar para vocês, tá bom? Olha, pessoal, já bati, já está aqui na panela, coloquei água na panela, coloquei pouquinha água, sabe? Não botei muito não, porque começa a borbulhar e pode cair água dentro do pudim. Agora eu vou fechar essa panela, ó, o pudim está aqui dentro. O patão do pudim está aí dentro. Quando tiver assado, prontinho, já eu mostro para vocês, tá bom? Olha, pessoal, como ficou gostoso o pudim. Olha que coisa linda, gente! Quarenta minutos, pessoal, no banho-maria. Vocês viram, né? A panela que eu coloquei no fogo. Quarenta minutos certinho, está aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês. Olha para isso, gente! Que delícia! Quarenta minutinhos certinho. Ficou muito bom! É isso aí, tá, pessoal? Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho